Pessoal, vamos falar sobre aumento de imposto nos Estados Unidos. O pessoal lá, os democratas, querem taxar dinheiro de ganhos de capital não realizados. Vamos entender o que é isso e por que isso é um problema bastante sério isso daí, tá? Essa notícia foi sugerida por herdeiro da Sonserina, cardenal do Joe Biden, Nigren da Fabrac, IHMSMT e Peter, o criptocavaleiro das 12 casas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem, os Estados Unidos estão querendo aumentar os impostos. É lógico, né? Democratas no poder, com poder na presidência, no Senado e na Câmara, é a época ideal para eles aumentarem impostos e eles não vão fazer isso com moderação, né? Ainda mais que o Biden tem agora o plano dele chamado Build Back Better. É a implementação lá do reset global, mundial, né? O que eles querem fazer é isso daí. O Joe Biden quer esse plano dele que vai incluir um monte de gastos, infraestrutura e não sei o que lá e não sei mais o quê. Só que ele precisa cobrar imposto para isso. Por quê? Lembra que a gente está falando que os Estados Unidos estão aplicando a MMT, né? Já estão há algum tempo com essa ideia. A questão é que eles estão vendo que a inflação está explodindo. A inflação lá está crescendo mesmo. Eles já estão vendo como provável um cenário de hiperinflação nos Estados Unidos. Então, eles sabem que dentro do MMT, a solução para você conter a inflação é imposto. É tirar dinheiro da economia através de imposto. E qual que é o problema deles com isso? É justamente que é difícil para eles tirar dinheiro de imposto das pessoas. E daí eles vêm com essas ideias de, ah, não, temos que fazer um imposto corporativo, imposto das empresas, imposto sobre milionários, com aquela ilusão de que esse imposto vai recair só sobre essas pessoas, que não vai ser, no final das contas, um indivíduo em geral que vai pagar isso da mesma forma. Eu já falei em várias situações aqui. Quando você tem um imposto sobre uma empresa, no final das contas, quem paga é os usuários daquela empresa, os clientes daquela empresa. Quando você vê algum deputado falando assim, não, vamos aumentar os impostos sobre bancos no Brasil, porque os bancos estão lucrando muito. Sabe quem vai pagar esse imposto do banco? É você que tem conta em banco, idiota. Você acha o quê? Que o cara não vai repassar esse valor na tarifa para você? É lógico que vai. No final das contas, não tem jeito. Quem paga imposto é o consumidor final. Não vamos taxar as grandes empresas, vamos taxar a Amazon, porque a Amazon está ganhando muito dinheiro. Quem que vai pagar no final das contas é você que compra coisa na Amazon. Não tem alternativa. Mas aí eles vêm com essa história, e agora, a última brincadeira que eles colocaram é justamente, eles querem taxar ganhos não realizados de capital de bilionários. Eles sempre falam de bilionários, por quê? Porque tipicamente a pessoa normal vai falar assim, ufa, não é comigo, não tem que me preocupar, se vai ser só os bilionários, se vai ser só o Bill Gates que vai pagar e a coisa e tal. De novo, não. Quem vai pagar é você no final das contas. O idiota acha que esse pessoal não vai acabar mudando a economia, o investimento deles, o gasto de dinheiro deles em função desse imposto? É lógico que vão. É lógico que eles vão evitar esse tipo de imposto o máximo que eles puderem. No final das contas, a conta vai cair para o indivíduo que é só quem não consegue se defender do governo. Essas pessoas muito ricas, elas têm medidas para evitar esse tipo de coisa, elas têm fórmulas para deixar de ter esse tipo de problema. Mas vamos entender que tipo de imposto que eles estão dizendo aqui. O que eles falam aqui? O que eles falam é que a pessoa que é muito rica, por exemplo, o Jeff Bezos, ele tem um monte de dinheiro em ações, mas ele não precisa pagar imposto sobre isso enquanto ele não vender as ações. No momento que ele vender as ações, aí sim ele estaria realizando aquele ganho de capital e aí ele teria que pagar imposto em cima disso. Mas o Jeff Bezos, ele muito provavelmente, por muito tempo, ele não vai vender as ações dele da Amazon. Então ele vai ficar com esse dinheiro, essa fortuna enorme dele que não paga imposto. Por quê? Porque ele não está realizando aquilo em dinheiro, não está vendendo aquilo em dinheiro. E o que eles querem fazer aqui? Eles querem justamente taxar esses ganhos não realizados. Então mesmo que você, vamos supor, você comprou uma ação de uma empresa XYZ, aí essa ação aumentou, você teve lucro. Você tem que pagar imposto sobre esse ganho não realizado nessa ação. Aí você me pergunta, mas e se a ação cair depois? Ah, se a ação cair é problema seu, meu amigo. O governo só cobra imposto quando você ganha. Então o que vai acontecer? Você comprou uma ação, ela lucrou. O governo taxou aquele lucro. Ela caiu de novo para zero. Você vendeu ela pelo mesmo valor que você comprou. Então no final das contas você não teve lucro nenhum. Mas o governo ficou com o imposto seu. Ele já roubou o seu imposto. E esse é o problema da coisa. O que vai acontecer na prática? Vai ser um enorme desestímulo para investimento em ações. Você vai ter uma depressão de todo o mercado justamente por esse risco. E só por isso eles vão falar que só vão taxar pessoas que têm esse capital não realizado acima de um valor X, um valor muito alto. Isso é o padrão do governo. O governo sempre começa falando isso. Não, é só os bilionários. Vai ser só mil pessoas que são os bilionários. O Bill Gates, o Jeff Bezos, o Warren Buffett, não sei o que lá. Mas é aquele negócio que eu já falei várias vezes para você. Imposto não tem ombro, meu amigo. Depois que botou a cabecinha, o resto vai fácil. Amanhã, depois de amanhã, depois de depois de amanhã. Eles falam, é, realmente o nosso imposto com ganho de capitais não realizados, não está muito bom. A gente vai reduzir um pouquinho o limite. Só um pouquinho. E pronto. Daqui a pouco está todo mundo pagando esse troço. É assim que aconteceu com todos os impostos que você paga hoje. Se você acha que começou esses impostos todos desse tamanho grande, não. Sempre foi assim. Imposto de renda. Não vamos taxar a renda só do pessoal que ganha um milhão por mês. Você que ganha mil, dois mil, três mil, não precisa se preocupar, porque é só quem ganha mais de um milhão por mês que vai ser taxado. Depois que entrou esse negócio, pronto. Aí hoje você vê que gente com dois mil reais por mês já está pagando imposto de renda. Meu amigo, imposto não tem ombro. No momento que botou a cabecinha, meu amigo, o resto todo vai fácil. E é isso que eles estão querendo fazer aqui. Esse ganho de capital não realizado não é tributável, porque você não sabe se você vai ter esse lucro. Aí o que eles falam aqui? Eles falam, não, mas os milionários continuam podendo usar esse dinheiro. Por quê? O que o Jeff Bezos faz? Ele tem essa fortuna toda em ações da Amazon. Aquele dinheiro, entenda que não é dinheiro. Ele não tem como usar aquilo. Mas ele pode pegar o empréstimo dando essas ações como garantia, então ele pode gastar esse dinheiro e depois com o que ele recebe, ele paga o empréstimo. Então, de certa forma, ele está ganhando dinheiro com essas ações. Mas repara qual que é o erro aqui. O erro aqui é o seguinte, se ele pegou o empréstimo com base nessas ações, ele tem que pagar o empréstimo de volta. Então, em algum momento, ele tem que realizar o ganho dele do capital e aí, nesse momento que ele realizar, ele vai estar pagando imposto. Se ele não está realizando o ganho de capital dele, se ele não está realizando o ganho da ação da Amazon, o que acontece? Ele tem que tirar dinheiro de algum outro lugar para pagar aquele empréstimo. Então, nesse outro lugar que ele arrumou dinheiro para pagar o empréstimo, ele pagou imposto também. Então, é a ilusão desse pessoal de achar que eles conseguem, que o fato do Jeff Bezos ter não sei quantos milhões lá na Amazon parados, isso realmente dá esse dinheiro para ele. Não existe isso. Esse dinheiro está parado lá em ações da Amazon. Agora, é aquele negócio, para a esquerda não interessa. O objetivo da esquerda, vocês sabem, aliás, o objetivo de todo o governo, de todo o socialismo é roubar a sociedade, roubar os indivíduos para dar dinheiro para político, amigo de político e funcionário público de alto escalão. Então, essa é a estratégia deles. Aqui, eles vão incluir esse ganho de capital sobre ganhos não realizados de capital, ou seja, só, presta atenção porque você sabe como é que são essas coisas, né? Essas ideias começam lá, meu amigo. Mais dia, menos dia, chega aqui. Aí, tu já viu, né? Nossa bolsa de valores, se é desse tamanzinho assim, vai ficar desse tamanzinho porque, no final das contas, não tem mais para onde ir isso daí. Tudo que você fizer, se você perder, o governo não vai te ajudar não, tá? Ele só cobra taxa quando você ganha. Quando você perde, não. O problema é seu. Quantas empresas começaram do tamanho da Amazon e faliram nesse meio de caminho? Ninguém reclama desses caras, não. Esse pessoal que perdeu, foda-se. O governo só quer roubar o cara que deu certo. É impressionante esse troço, né? Realmente, quem mandou eleger a democrata, né? Bom, vamos ver se eles vão ter força para botar isso no Congresso, né? A John T. Allen já está colocando lá, não, que isso vai ser usado para financiar o plano do Biden, o Build Back Better. Nossa senhora. Caramba, tomara que não consigam, realmente. Mas a coisa não está boa, não. Até a China está pensando em cobrar imposto imobiliário. Olha só. A China? Caramba, a China não tem IPTU, não tem imposto territorial? É, meu amigo, a China não tem. Sabe por que ela não tem? Porque você não é proprietário da terra. Você faz um aluguel da terra do Estado. Todos aqueles prédios que você vê lá na China, eles são uma licença do Estado por 70 anos. Então, na verdade, no final das contas, ninguém é dono de terra lá. O que a China está fazendo agora, ela está querendo... Além de você ter que pagar o aluguel da terra, você vai ter que pagar um IPTU também todo mês para o governo chinês. Olha que maravilha. O problema dessa história toda, como eu falei para o pessoal, é que, de novo, sempre no final das contas, é o pobre que paga o imposto. Mas aqui na China vai dar uma merda grande porque a forma de ganho de dinheiro das províncias locais, dos governos locais, é, em sua grande parte, justamente o leasing dessas terras. É o aluguel dessas terras para novos empreendimentos imobiliários. Se você tem um imposto agora, o valor que o pessoal está disposto a pagar pela terra vai diminuir. Ou seja, você tem que continuar pagando prestação daquela terra ao longo do tempo, mesmo sendo um aluguel, tá? Mesmo daqui a 70 anos, essa terra deixando de ser sua, essa propriedade deixando de ser sua. Então, no final das contas, isso vai tender a tirar dinheiro dos governos locais para dar para o governo central lá na China. É lógico que tem muita gente lá que não está satisfeita com essa ideia, né? Ai, que coisa isso. Ideias de comunista pelo mundo todo. Olha que coisa triste. Estamos na mão desses caras. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária, o link está na descrição do vídeo.